e aí 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 e rapidinho gente pegou será que nós pega os tocunaré com certeza né bolho serve caramba meu Deus do céu peguei um tocunaré grande nossa não tô acreditando gente não tô acreditando se você não tá acreditando caramba bora fia cuidado em agacha aí é mas agora aqui é o seguinte olha aqui o que que eu deparei pessoal aqui é a mata selvagem agora anos não sei eu não entendo nada disso mas olha aí ó e aí e aí e aí tudo mata ixi os cavalos olhando para nós que susto rapaz aquela parte ali nós não olhou não hein tá pessoal o negócio é o seguinte a gente vai pegar uns lambari certo e e depois eu senti vontade de tomar um café aqui galera o negócio é o seguinte a gente vai pegar os lambari e a gente vai pegar uns tucunaré e vocês vão ver que lugar show e um lugar novo que a gente vai tentar lá tem muito tucunaré descobrimos um lugar novo tucunaré e aí e aí e aí e aí e aí e aí a minha coisa coisa não se tá fazendo um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não, porque não era grande, né? Olha lá! Caiu? Vi ele caindo. Não, não é? Deixa eu ver aí, né? Estou pertinho, né? Eu não estou nem aqui. Estou nem aqui. Estou fazendo o cobulho dentro da água. Venha, menininho. Ah, esse daqui ele é diferente, ó. E aqui que tem uns grandão, ó. Aqui que tem uns grandão, ó. E aqui que tem uns grandão. Ó! Rapaz! Tira o bicho! Tira o bicho! Nossa! Nossa! Aí você vai ter que pegar um tucunaré, é monstro! Isso que é enorme! Eu vou pegar um aqui agora, ó. Aí, ó. Ai, o bicho solta demais! Nossa, olha que monstro, velho! Você é grande! Vem cá, desdrama! Você vai escapar não! Nossa! Nossa! Caramba! Escapar não, rapaz! Ai! Ainda... Hum! A unzola ainda entrou no meu dedo! Um atrás do outro, mas tá perdendo demais! Ó! Tá doido! É ruim de perder agora, hein! Tá doido! Não! Nossa! Não ia pra um lambarizão! Toco grande! Isso aqui pra comer, isso aqui tem que ser um tucunaré grande, viu! É só um botão, né? É! Comumão! Pessoal, agora a gente vai pegar um pouco de água. A gente vai colocar esse tanto de lambari aqui, ó! Ó o tanto! Aqui, irmãs! Aí, ó! E aí, ó o tanto! Rapidinho a gente pegou! Será que não pega os tucunaré? Com certeza, né? A cada lá para de lambari, hein! Grande demais! Vai grudar um lindo! Acho que o maior é esse aqui, ó! Um de dois quilos! Caramba! Olha o tamanho desse aqui! Isso tem uma força! Ui! Já foi um tucunaré, hein! Moço, larga esse pau do queijo! Bora lá, pessoal! Vamos tentar pegar os bichos! Bora! Bora, pescadora! Bora, gente! Agora ela! É um monstro! Vamos tomar, né? Pegar os tucunaré! Tô chegando, pessoal! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Nossa, cara! Olha que chuva, Márcio! Pessoal, aqui é atrás da barragem! Não é show! Já deixaram até um sal aqui, ó! Só que aqui é o seguinte, pessoal! Procurei saber se aqui era proibido! O que não pode fazer aqui é fogo! Até o que o pessoal colocou aqui, mas acho que o pessoal vem em barraeus aqui, né? Isso. Isso aqui não pode fazer fogo, né? Então eu já fui destruído, não é proibido, mas também não pode fazer bagunça e nem deixar lixo, porque senão eles vêm com o barco lá e te tiram daqui. A parte de cima que nós estávamos, está ali, ó. Essa vegetação. A gente estava lá para cima lá, aquela vez, senão deu problema. Se não pegar o tucunaré, eu desisto de pegar ele. Olha esse anzol, quem já usou desse anzol aqui? Eles estão vivos ainda. Eu vou escar um, vou escar um pela cacunda, né? Vou escar ele aqui, ó, na cacunda e vamos jogar lá no meio. Foi longe, hein? É só esperar o monstro grudar. Eu espero, né? Pessoal, até agora nada. Já estamos aqui três horas de relógio esperando. Deixei essa aqui, ó, com minhoca. Minhoca ossô. Nem um belisco. Deixei essa aqui com lambari vivo. Está lá no fundo do lambari. Nenhuma puxada nesse mundaréu de água. Não quer pegar nada. Vou mudar de lugar. Vou lá para a curva lá e vamos ver se lá vai render alguma coisa, né? Porque está difícil. Muito, 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 muito. Aqui também nada, pessoal. O molinete está aí. O outro está ali. Nada, 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 nada. Caramba, olha só o lugar e nada. E aí, fia? Nada, nada? Triste, né? Você vinha até horas e horas e horas. Pegamos lambari. Achando que ia pegar um peixe grande. Nada. Nossa, cara. Aqui tem água, tem, viu? Olha os peixes. Não, e peixe também tem. Peixe também tem, né? Só que é um negócio que o peixe não quer. Pegou, Lio? Pegou. Sério, velho? Pegou. Caramba. Meu Deus do céu, peguei um coco na aréia grande. Nossa, não estou acreditando, gente. Não estou acreditando. Se você não está acreditando, imagina. Caramba. Meu Deus do céu. Soltou. Ah, não, Lio. É sério, velho. Acho que soltou bem aqui em cima. Cortou o anzal. Como assim cortou o anzal? Cortou o anzal. Ah, não, gente. Visca de novo. Joga aí de novo. Infelizmente, aí, vocês viram aí. Nada. E o único tucunaré que a gente conseguiu pegar era muito grande. Só que aí, ó. Eu não sei o que aconteceu. Se a serrilha dele da boca passou na linha e cortou. Porque o anzal era um anzal grande. E a linha aguentava. Só que aí perdemos o último, o único tucunaré. Certo? E tá osso. Foi difícil. E sei lá, né? Vamos tentar outras vezes aí. Não sei se... Se vamos ter essa oportunidade de novo. Mas a gente tem a vontade de pegar um tucunaré. Ai, cai. Olha o tronco. Ai, caramba. Que picana. Ai, é doido. Vamos ver se nós conseguimos essa jornada doce tucunaré. Porque o bicho é veaco, viu? Pessoal, o que eu encontrei? Um gavião. Aqueles que fica... Acho que é um gaviãozinho, hein? Aqueles que fica no chão, sabe? À noite. Rapaz. Que louco. Que show. Infelizmente, alguma coisa aconteceu com ele aí, ó. Pichão bonito, viu? Pichão bonito, viu?